Agora olha aqui ó, não me vejam endefiado pra Mocinho enviado. Tá. É isso? Olha aqui ó, não me vejam endefiado pra Mocinho enviado. Aí o Mocinho foi, aí ele me falou, não esqueci porra nenhuma não, aí ele foi, aí ele me chamou, falou assim, Ah, vamos ali, traz o correio agora, eu falei, tá. Que bonita, pra caramba, a serra. Ui, cara, é bonita. É, é você, tá? Ah, é você, eu já vi. Ah, tá. Mocinho tá chegando perto da Brite e falando, você tá com cheiro, tô sentindo cheiro de... Isso, ela tá bêbada. Ela não compreendo nada. Nada, ela bebeu antes de você chegar, você não viu. Querida, deixa ele servir, porque o capitalismo é gru. Tá rindo, amor. Tá nervosa, eu sei, conheço minha mãe, tá nervosa. Aqui ó, mas vale um pouco. A ansiedade dela tá com vírgula. Para, mãe. Que custa pagar quando ele não bebe também, mãe? Ai, creio. Maico, já vi que nada te faz sorrir hoje. Eu tava dando uma intenção aqui. Eu tava interpretativa. Ele é tão pesado. Eu não vou, e não vocês? Coim de papai. Arrui aqui, para logo. Falar, fazer o frango assado me deu vontade de comer ele também. Falar de frango assado. Ah, então eu volto. Volta a eles, volta a eles. Volta a eles. Se não, não tem cor. A corona. Marco não é, não tem como fazer milagre. Roda pra cacete. Meu Deus. O que é que vocês tão fazendo aqui? O que é que vocês tão fazendo aqui? Porra, agora eu vou afetar a cara dele. Mas eu março. Eu só faria animal. Isso, velho. O que é isso? Para com isso. Não sou eu, eu não acho. Nem eu só faria animal. Tu bebeu, Buriti? Ah, essa é eu mesmo. Eu tô com o testinho aqui. Tá, vai. E erro? Erro. Sabe que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturba... Olha a pará! Eu tenho... Sinceramente, meu telefone... O que é meu telefone que tá tocando, não tá? Não é isso? Tá aqui, tá aqui. Passa pra ela. Não, não, não. Isso não tá tocando, não. Não tô tocando ainda agora, não. Não tô tocando, não. Não tô tocando. Não, era aquele número de Ubermã. As coisas estranhas. É, é estranha. Eu vou colocar foto. Eu vou daqui. Vou daqui agora. Vai lá. Gravado. Eu não sei se é verdade. É, deve ser verdade. Ô, boy, com certeza é verdade, boy. Eu sei que não sou eu, mas eu vou. Deve ser o que eu falo. Eu não sei. Graça, você tinha que passar pela frente e derrubar os filhos. Derrubar os filhos. Mas aí, o que a Graça fala? Porque a semana que eu não tô indo, aí eu tô com as coisas tudo entupidas por de dentro. Então, mamão, é bom pra esse aí. Tu gosta? Eu prefiro banana. É, tem nanica aí. Nossa, nanica não combina contigo, né? E o tempo aí? Tá quente, né? O tempo, nossa, tem um calor, minha dedo. Desculpa, desculpa, desculpa. Desde a primeira você tem que ir em cima dele, senão ele fica andando que nem um... Rodrigo, desde a primeira você tem que ir em cima dele. Prefiro banana. Ai, desculpa. Tá toda maquiada. Tá toda maquiada. Só pra ser uma basezinha, gente. Pra dar uma organizada, uma harmonizada, ou alguma coisa parecida. Pra dar uma harmonizada, Bruna. Pra deixar até o uniforme. Uniforme era pra lá. Desculpa, garotinho. Eu tenho que ter sinônimos, mas não... Lembrar. Eu já esqueci de novo. Uniforme, amor. Ela falou escola. Não, uniforme não. A próxima. É uma frase simples. Sem mistérios. Agora eu acho que eu devo dizer que a inveja de vocês, o recalco, ele bate na minha cara e volta. É, só um instantinho. Quando a Marraia acaba de falar o que ela fala, vai lá na geladeira. Eu sabia. Eu tava... Ele tava testando a gente. A gente tá ligado. Quando bate, sinceramente. Olha aqui, me dá uma água. A água já? Não, não quero, não. É, tá. Acabou com a seca, mas... Eu vou ali. Ah. Vai cá. Eu quero água. Desculpa. Eu não consigo nem beber nesse copo. Eu vou... Sabe o que eu falo? Eu vou mijar. Não. Vai cá, vai cá. Ah, tá. Ele não sabe o que dizer, ele circula. O que ele vai fazer, pá? Ai, meu Deus. Dá uma água. Olha aqui, filha. O que ele sabe dizer com propriedade de homem? Hum? É que tu é tão engraçada, vocês são muito engraçados. Porra. O que? Uma raia. Vamos de novo, Marques. Desculpa. Ai, eu ia jogar ali dentro. Acho que hoje não vai ter quebrando regras, hein? Pelo amor de Deus. Não vai dar tempo, não. Com o Feminha, depois de tudo, vai. Atenção. O mundo ideal é um privilégio. Não, parou. 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 O que foi? Pode cantar, foi liberado, Marcau. Foi erro meu. Eu não falei nada. Ah, tá, desculpa. Foi fora de foco a câmera. Ah, não. Quem foi que errou? Não pode falar. Foi o erro meu. Desculpa aí. Ai, Evaldo. Um coco chegou a sair na dentadura. Oi, Claudio. Tudo bom? Tudo. É frávio. É frávio. Desculpa aí. Desculpa aí. Tem que acertar o corpo da Brice, que tá aparecendo uma coisa por embaixo da roupa. É o quê? Do lado. Do lado ali. Pelo lado. Tá aparecendo. Você tá me expondo, Marcos. Não, tô te defendendo. Sabe que eu vou pegar uma leiteira, Marcos? Posso? Pra fazer a chaleira do Gênesis? Olha só, olha só. Dinheiro não é tudo, não. Desculpa. Demorou um pouco, né, Flávio? Tem um dele aí. Eu botei em dezembro de 88. Eu coloquei essa piercing. Eu pensei que fosse um elefante judista. Mas eu vi escrito nome Horenge Kyo. Meu Deus. Brother. Desculpa, eu tava escrito o quê? Brother. A outra é casada com um padre, sabe? Escreve o nome é Horenge Kyo. Hoje é um dia religioso. O elefante tinha escrito nome é Horenge Kyo. Não tinha entendido nada. Você queria um elefante e era um... Não, mas aí eu vi. Depois eu vi que era... O Cláudio tá horas pra entrar o bichinho perto. Era o quê? Sora. A irmã sora. Ele fez que vá lá no rosto. Maroa. Ai, eu tô riurinando. Ai, mas eu sou discretíssima. Você já falou isso. É, mas eu já... É, mas eu já... É, mas eu vou ficar... É, mas eu vou ficar... É, mas eu vou ficar... Caralho, para. Eu não tô fazendo nada. Tá hora que ele vem aqui, vai desistir logo, logo desse noivado. Deixa ele conhecer a gente só. Tá bom. Sara, eu já fiz o dever de casa. Caralho, puta que pariu, cara. Ai, Beto, é assim mesmo. A Roberta te fica na ponta do sofá, tá? Tá. É uma pessoa que te exige, é natural, Beto. Esse aqui, ó, vai desistir desse noivado na hora. Eu já fiz o meu dever de casa, tá? Tô toda depilada, mãe. Pra quê? É, é, é. Tão movimentado que grama não cresce. Faz um almoço rápido, um estrogonofe que é chique, vai até... E o moço, em um momento, vai até a Brite. Caralho, que tudo viu que... Fala aí, fala aí, filho. Caralho, sabe que é ela? Caralho, sabe que é ela, amor? Vamos dar saída do banho. Saída do banho. Tá aqui, fala. Esse ano foi melhor. Beto. Porque o meu noivo já está chegando. Na hora que ele chegar, ele vai desistir desse noivado, cara. Acabei de fazer meu dever de casa, mãe, tô toda depilada. Pra quê? Não é movimentado pra cacete, nem que era esse grama? Caralho, né? Ai, gente, desculpa. Eu não sei o que está acontecendo. Faz um almoço rápido, depois eu não vou ficar chique. É porque eu me dei ali a salvação. Não foi isso, hein? Tranquilo. Se você parar pra pensar, não fala que eu ia dizer, hein? Ei, Beto. Estrongonoff. Peraí, olha pra cima, eu vou ficar debaixo do olho, tu não me olha. Deve esquecer ou tu faz, tu faz. Estrongonoff. Ei, eu sou o lindrosso, Estrongonoff. Episódio de hoje, Estrongonoff. 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 Tu tem que ligar pro Krovesh. Mantendo a pose? E qual é a tua idade? Gama. O Graça, mas você perdeu a oportunidade de morar num castelo pra passar necessidade num barraco, um barraco barato desse? Barraco, baraco. Barraco.